Obras de Satanás aqui na terra que fazem o pecado Mas Jesus disse que os homens amaram mais as trevas do que a luz Isso é realidade Enquanto se amaram mais as trevas do que a luz Nós pegamos aqui a luz A salvação, a vida eterna E você receba a luz de Deus na sua vida Possa brilhar na sua vida Essa luz de Deus possa brilhar E você ser a luz aqui na terra Para brilhar aqui na terra E mostrar este mundo aqui O caminho que levamos para o céu Jesus Cristo E você possa ver Ver aquela buça Aquele farol ali Iluminando ali E quando você olhar para aquela vida Que resplandece A glória de Deus aqui na terra O céu de Deus É uma serva de Deus aqui na terra Mas tem ali a luz de Deus brilhando na sua vida E você pode olhar ali E ver uma direção Aquele irmão, aquela irmã Está no caminho que leva Para os céus Eu também quero andar nesse caminho Eu quero aceitar Eu estou vendo A luz de Deus brilhar na vida daquele irmão Na vida daquele irmão Eu estou vendo a luz de Deus Brilhar Expandecer a glória de Deus Eu também quero andar nesse caminho Eu também quero andar nesse caminho Queridos E você possa ver Através de um céu de Deus De uma serva de Deus aqui na terra Que testifica Que testemunha Desta grande bênção da salvação Aqui na terra E você possa caminhar aqui Até chegar no céu de glória Queridos E nós estamos vivendo Em uma época Que as pessoas não olham Uma para as outras E às vezes desviam os olhares E quando alguém não gosta Da outra pessoa Desvia o olhar Não quer nem olhar de frente E desvia o olhar Nós temos que olhar nos olhos Olhar nos olhos Porque nós não podemos Desviar nosso olhar não Não queridos Nós temos que olhar Diretamente nos olhos Para dizer Que nós não nos envergonhamos Não nos envergonhamos